E chegámos às Piscinas Naturais de Porto Martins, que são estas aqui que temos à nossa frente. Olhem para isto, espetáculo! Se acharmos o veículo ali daquele lado, temos o restaurante Os Búzios ali à frente, vamos lá ver aqui mais de perto esta piscina natural. São pisos de escorregadio, património municipal, a areiazinha já é mais branca, já não é, temos aqui uma escada para nós descemos para vermos, olha ali, os peixinhos a nadarem, olha ali, olha que engraçada. Pessoas à pesca daquele lado, já vamos interagir com eles, devem estar à temperatura da água. Cá de agora não temos toalha nenhuma, não posso ir ainda a água, mas quando devia com o dolejamento, é rocha vulcânica, e a cheira da maré, devem estar aqui a água. Cá de agora, não dá, dá para tomar banho. Vamos lá continuar, um chinês, uma chinesa. Vamos caminhar, escorrega, realmente escorrega aqui os ismos, já patinei um bocadinho. Aqui está a patinar, está a patinar aqui, aqui a rocha. Estão a ver de perto, piscinas naturais de Porto Martins. Estão a ver, escorrega bastante, temos que ter cuidado, andar devagarinho, para ver se não fica aqui uma fima agéptica, nós a molharmos, agarramos aqui ao corrimão, para não, damos aqui um trago. Essa aqui dá para ver como é que está a água. Oh, não dá para tomar banho. Nós hoje não temos toalha nenhuma, viemos no avião, é obvio que não trouxemos toalha. As minhas oito estão a buscar qualquer coisa, vamos lá ver o que é que estão a ir buscar. Já vamos lá. Epá, há mais uma escorrega dela. É com o caneco. Olha ali o oceirinho. Muito agradável, muito agradável, estas piscinas. Irei para os cá tomar banho. É com o canaças. Escorrega ainda é pouco. Já patinei aqui. É pá, olha pá. É aqui só para os ismos. Não havia de escorregar. Tem que ser. Pézinhos de lã, vamos dizer ao outro. Pézinhos de lã. Lã. Será que aqui por cima está a melhor? Ó, aqui por cima está a melhor. Por exemplo, se não deves escorregar tanto aqui em cima disto. Vamos lá ver, se não é mesmo para lá abaixo. É escorrega, escorrega também. Uai, devagarinho. Vamos lá devagarinho. Vamos lá devagarinho. Aí temos os tais impérios. Tais igrejas aqui. Características. Igrejezinhas, ou capelas como chamam. Vamos continuar a nossa aventura descoberta aqui pela zona. E continuar a escorregar. Deve de acabar o passeio. E darmos aqui um trago. Está tudo ali à pesca. Vamos lá ver. como se fosse nedou raciane. Aqui... E costeios desta a apaiar. Ai... Vamos apaiar. Nós temos aqui. issa. Vamos lá! Fimong zuvado ai pad societam! Não, spoilers. Não apanharam nada ainda não? A rocha vulcânica? Já continua a caminhar, já fora da zona de risco, Porto Matins, muita paisagem... Vamos continuar aqui a nossa aventura descoberta nestas águas cristalinas de Porto Matins. Esta deliciosa vila, como costumam dizer, é uma vila rural, tudo com as minhas pequeninas, aqui por aí a costa, nada de recheio em primeiro andar, é o que estamos a ver agora por enquanto, não vi mais nada, Porto Matins conhecido por o seu vinho e as suas azeitonas... São rochas vulcânicas não é? Estamos numa ilha, só podia ser... e ali as piscinas naturais onde estivemos ali a ver é um dos sítios de veraneio mais popular aqui entre os locais que estão todos ali, dá o sem mergulhinho. Mais um parque de estacionamento aqui à frente... Mais um parque de estacionamento aqui à frente... Um mês de verão isto fica aqui a abordar... E agora pronto, estamos num parque de inverno... Quase de natal... Não... Não se vê quase ninguém... Aqui é a população... São cerca de mil e um habitantes... Numa área de cerca de 3,5 km... 2,5 km... 2,5 km... Não é? Aqui na ilha... Aqui nesta localidade... Está com-se aqui os plumares... Que é... É os únicos na ilha terceira onde se cultiva a oliveira... O que é isto então? Vamos lá ver o que é que é isto... Tem noção... Tem noção... Vem lá... Tem noção... Isto é Porto Martins porque... Devido a Martins Hans... Vão os primeiros habitantes... Aqui deste local... Pois... Daí vê o nome... Cerca de... Mil e quinhentos e vinte e seis... Isto é... Bem... Vamos ali... A apanhar qualquer coisa... Vamos ali ver o que é que... O que é que aquele... A senhora ou senhora está... A apanhar... Mais de perto... Retiro o saco... Daí para os canitos... Olha o risco... O que é isto? Olha... Olha o peixe caixote de lixo... Que gires... Um barrigo de caixote de lixo... Está engraçado... 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 Vamos lá de mais de perto... E perguntar... Aquele local... O que é que... Olha as pedras... A rocha volcânica... Olha para isto... Estamos a ver aqui a rocha... Estão a ver... Estão a ver... Estão a ouvir o som de tudo... Vamos lá de caminhar... Aquele local daquela senhora... E perguntar... O que é que... O que é que está... A apanhar... Vamos carregar aqui um pouco... Vamos andando... Estou a ver... Estou a ver... Estou a ver... Estou a ver... Já é a escura... A través... Está a ver... Vamos ver... Vamos ver... Nota... Mas pega um pouco... Bom dia... Bom dia... Estou a pegar minhas miocas... Ah bom dia! A vinhada das câmaras, não quer falar! Enfim, está bem! Está a seguirito! Vamos continuar! Vamos continuar o nosso percurso, ver o que é que há aqui mais é cansado para filmar aqui em Porto Martins E aí A vinhada das câmaras, não quer falar! Obrigado.